A paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus, esse nome tem poder. Meus prezados e queridos irmãos, vamos prosseguir comentando o vídeo do nosso querido irmão Cairós, bem, mas antes eu quero explicar algumas coisas que merecem ser explicadas e que é possível até que fiquem mal entendidas. No vídeo anterior eu disse assim, pra você observar os sinais na vida do ministro, se os sinais estão acompanhando o ministério dele, por quê? Se não aparecer os sinais do poder e da presença de Deus na vida dele, é porque ele não é de Deus, e o que ele fala não é de Deus. Bom, depois eu disse, não, até pode ser, até pode ser. Vou explicar pra você, por que os milagres e as maravilhas acontecem na vida do crente através de duas vertentes, tá? Duas vertentes, duas fontes. A primeira delas é do crente para com Deus. É a fé do crente, a confiança, a humilhação, a necessidade, o clamor. E Deus é amor, é generoso, é fiel, não pode negar-se a si mesmo, então ele vai atender. Por isso você vê milagres em todos os lugares, porque Deus não vai perguntar a placa da igreja que o cara frequenta, o que que realmente ele acredita, se aquilo que ele está acreditando está certo, está errado. Estas coisas são pequenas considerações, pequenas demais, diante da grandiosidade de Deus e o seu imenso amor. A palavra dele está aí, sem fé é impossível agradar a Deus, mas se a pessoa confia, acredita, espera, vai acontecer. Por quê? Por causa do grande coração de Deus, da generosidade de Deus, do grande amor que ele tem pelas suas criaturas. A outra vertente é o canal da bênção que Deus aprecia usar. É esse canal que Deus quer usar. É o ministro. É através do ministro que ele quer fluir as bênçãos, os milagres, as maravilhas. É por intermédio do ministro. O ministro é aquele que ministra. Não só a palavra, mas os benefícios, os milagres e as maravilhas. Se você examina o Senhor Novo Testamento, você vai ver o operário maravilhoso de Jesus Cristo, curando leprosos, paralítico andando, surdo ouvindo, mudo falando, doenças terríveis, a pessoa sendo liberta, os viciados sendo livres. E o Senhor Jesus prometeu. Ele disse, o que crê em mim fará as coisas que eu faço e outras coisas maiores fará. Não compreendem? Então, por que Deus gosta de se usar, aprecia usar o ministro? É da vontade dele se manifestar ao mundo por intermédio dos seus ministros. Por quê? Por quê? Fazendo assim, as pessoas vão prestar atenção àquilo que o ministro está falando. E por intermédio da palavra, lembra, já leu na escritura, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo? Pela fé na palavra, a pessoa se arrepende dos seus pecados, se converte, crê no Senhor, no sacrifício e salva sua alma. Entendeu? Muito bem. Agora, veja bem, da primeira vertente que eu mencionei, que é a fé da pessoa em Deus, a confiança na palavra dele, é que se valem os falsos profetas. Veja bem, não o fanfarrão. Agora, veja bem, a diferença entre o fanfarrão e o falso profeta. O fanfarrão, ele arrota milagres, ele diz que vai fazer e fica falando constantemente isso. É um fanfarrão, não acontece nada e ele cai indiscreto. Então ele engana algumas pessoas e vai enganando, enganando algumas pessoas e vai prosseguindo na sua carreira. Mas nenhum inimigo quer alguma coisa com esse homem, porque ele não serve aos propósitos do inimigo. O nosso adversário, ele quer o cara astuto, esperto. É aquele que não se compromete. Então ele não assume nada. Não assume nada. Não impõe as mãos sobre o enfermo. Ele não determina uma cura, uma libertação. Entendeu? Ele não toma compromisso nenhum. É o caso dos nossos ministros. Você tem um auditório de 500, 600 pessoas. Eu não tenho dom de curar. Eu sou um zeringueiro. Mas se eu subir na tribuna e começar a pregar, eu vou te dar, eu vou te fazer, estou te libertando. Fica prometendo na tribuna. Estou jogando essa palavra para cima de 600 pessoas, fazendo aquele negócio das crianças que elas falam, caia na cabeça de cair, diabo de quem fugir. Entendeu? Então, ninguém vai poder me desqualificar por causa disso. É uma grande enganação. Falo para 600 pessoas e prometo libertação, prometo cura. Se alguém conseguir libertar, não foi porque eu falei não, é porque a fé está no coração dele. O verdadeiro ministro, servo de Deus, ele assume, assume. Deus fala no coração, está curado, está curado mesmo. Não tem conversa mole. Entendeu? Acontece. Porque Deus honra a palavra que ele fala. Não é o que nós ouvimos na congregação, que você fala para milhares, para centenas de pessoas. É olhar no branco do olho e falar, ó, você, fulano, está liberto. Entendeu? É só operar de Deus. Operar de Deus. O resto é conversa mola, é enganação. Entendeu? E é aquilo que eu estou falando a vocês. Nosso amigo tem muito falso profeta. Muito falso profeta. E os verdadeiros, que teriam alguma coisa para oferecer de genuíno e verdadeiro, não se consagra, não busca o poder de Deus. Não há jejum, não há oração, não há vigília. O cara só se limita a correr atrás de seus próprios negócios. E durante o culto, levantar na tribuna, fazer uma pregação. Isso aí não é ministério, não. Não se iluda. Não se iluda a respeito. Explicar isso aí. Entendeu? Deu para entender, né? Essas palavras são a mais dura realidade do que se vê no dia a dia, para quem procura uma porta aberta. Diz-se Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário. O mercenário é aquele que nunca prega a veracidade da palavra de Deus. Ele sempre atribui à ovelha os seus fracassos. Ele sempre justifica a derrota da ovelha, alegando. Você não vence porque não tem fé. Porque você não deu. Não deu tudo. Porque você não deu. Com fé. Com fé. O mercenário é frio, dissimulado. Age mecanicamente. Sempre prega a mesma coisa. Ver o sofrimento da ovelha. E mesmo assim, não a apacenta. O mercenário é como um parasita. O mercenário. Pregação do evangelho de Jesus Cristo. E o bom pastor. A sua própria vida diz tudo. Eu quero que o Brasil registre isso. Registre isso. Porque o seu evangelho que eu prego é verdadeiro. Meu Deus, cura essa criança hoje. Se eu sou homem de Deus. Se Deus me chamou para abençoar esta nação. Meu Deus, cura essa criança hoje. Você vai ver o que vai acontecer daqui a uns tempos. Que não via, vejo. Que não ouvia, pode ouvir. O que sentia, dores. Sumiu agora? A sala via, sentia isso? O caroço, o tumor? Sumiu? Sumiu. Ele é o que da senhora? O marido. Ele tinha diabetes, sabe? Deu empatite. Ele ficou todo inchado. Ele não caminhava. Ele não andava mais. Sobe o coelho aí, vai. Ele está fininho agora. Hã? Que Deus poderoso. Ele anda. Sobe aí, vamos. Sobe aqui. Cadê os bispos? Levantou aqui, ó. Será o que dele? A esposa dele. Perdeu as forças, foi? Perdeu as forças, parou. Sofreu sem água. Sofreu derrame? Ah, minha astrita. Mas ele levantou, agora ele pode andar, ó. Gente, olha os milagres que acontecem. Vem cá, esse homem não caminhava, Brasil. Vem cá. Vem cá, vem. Veja a mão de Deus, Brasil, nesse lugar. Veja o poder, veja a emoção desse homem. Você vê o que dela? Ela volta. Só volta. Ela fala? Peraí. Quanto ainda tem? Doze anos. Ela está crescida. Ela nunca falou e nunca ouviu. É de nascença. É de nascença. O médico falou? Falou, falou. Ela sempre cobriu o coração também. Sentia. Sentia, sentia. Ela está me ouvindo? Tá. Mas ela não aprendeu a falar ainda, né? Hã? Ela foi hoje, agora, agora. Ela não aprendeu a falar ainda. Não, não. Mas ela está me ouvindo. Está ouvindo e está falando. E está entendendo o que eu estou falando, pelo jeito que ela está... E está falando também. Qual é o seu nome? Hã? Milhela. O doido! Pela primeira vez em doze anos! Solta, senhora. Sobe aqui, sobe. Gente, cadê a família dessa mulher? Nossa, essa mulher. Cadê os parentes dela? Será o que dela? Parente? Cadê os parentes dessa mulher? Ela veio sozinha aqui para a igreja? Você é o que dela? Filho. Hã? Filho. Ela era seca? É. Era. Era seca? Era. Eu sei que trouxe ela. Trouxe. Você sabe o que ela está chegando agora? Ela disse, né? Ela disse? Mostra aqui. Abre os olhos e olha para o seu filho. Você está vendo ele? Entrou. Mostra nos dedos aí para ver se ela está vendo mesmo. Quantos dedos tem ali? Cinco. Cinco. E agora? Cinco. E agora? Olha lá. Três. Três. Dois. E agora? Um. Glorifica de pé. Olha a emoção do filho. Pode glorificar, Brasil. Aqui a mão de Deus. É forte, não é? Veja a emoção do rapaz que não acreditava. Ele não acreditava, não. Cega de nascença. Veja, Brasil. Está enxergando perfeitamente, não está? Pode chorar. Você nunca viu isso. Porque isso só acontece no evangelho de verdade. Somente. Veja o cego enxergando, veja. Veja a mão de Deus. Olha a emoção desse jovem. E aí, meu filho, você acredita agora? Acredito. Você não estava acreditando, não, né? Eu não estava, não. Ela disse, eu acreditei. Meu Deus, meu filho é lindo, meu Deus. Agora é para parar o Brasil. É para parar o país agora. Agora é para parar o país. É para parar o país agora. Para tudo. Para o Brasil agora. Olha para essa criança no vídeo. Olha para a criança no vídeo. Agora foca aqui como é que era. Mostra aqui como é que era. Está focando errado. Está focando errado. Mostra como é que era. Olha como é que era. Agora olha como é que está. Glorifico o nome de Jesus. Agora passa na perna. Que não funciona, vai. Agora anda. Pisa firme agora. Pisa firme, vai. Vai, pisa firme, vai. Não, sem muleta. Põe nas costas. Dá a muleta nas costas, vai. Dá licença para ela andar aí, gente. Pisa firme. Quem mais? Quem veio com dores aqui? Dá a muleta para ela andar, pastor. Ah, meu Deus. Põe nas costas dela. Vem cá, me dá um abraço, vem. Isso. Viu de subir aí, bicho? Osvaldo. Olha a mulher que não andava. Vem aqui e me dá um abraço. Está chorando. Vai, irmãzinha. Sobe. Sobe a escada. Vem cá, me dá um abraço aqui. Se alguém sair. Se bolinha sair da frente. Isso. Vem cá, filha. Vem. Vem. Deixa ela vir. Vem. Vem, irmãzinha. Vai mudar a história a partir de hoje, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem.